Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como fazer a missão secundária com o desaparecido, que é o Bicudinho, no capítulo 9. Então assim galera, pra vocês conseguirem fazer essa missão, a gente vai começar aqui no capítulo 9, nessa localização que eu estou mostrando aqui a vocês. Vai ter uma garotinha que vai estar aqui, vocês vão falar com ela. Desaparecido Bicudinho. Vocês vão aceitar essa missão, eu vou fazer aqui um corte e deixo vocês, depois vendo aí do lado de vocês, tranquilo? Depois que vocês aceitarem a missão, é o coração mole, vamos ver essa o coração mole. Tiozinho, coração mole mesmo. Ok, beleza, depois que vocês aceitarem a missão, a gente vai vir nessa localização que eu estou mostrando aqui a vocês. Pegando aqui nessa área, galera, vocês vão encontrar aqui uma gaiola. Vai estar aqui na frente. Ok? Essa aqui. Então basicamente agora é só pôr a comida de pássaro aqui dentro. Sim. Ok, de boa. Um já está. Agora vamos para o dois. Tem várias gaiolas espalhadas. A gente vai fazer viagem rápida aqui até essa localização. Só tem aqui. De boa. Vou adiantar o vídeo aqui para a gente ser mais rápido. Chama o carro. Bora para cima. E vamos lá. Vai encontrar outra gaiola. Por aqui não dá para eu passar, infelizmente. Tem que poder dar para dar um pulinho, né? Por ali. E aqui está a árvore vermelha que a gente quer pôr a comida na gaiola. Então, é a segunda. Vamos pôr e vamos embora para a terceira. Se você não tiver comida, é porque tem que fazer, né? Vocês tem que vir aqui para poder fazer. Vocês tem que ter os ingredientes para conseguir fazer. Beleza? Então é só fazer aqui. E agora a gente volta para lá. E vamos pôr a comida. Beleza. A partir disso. A gente vai fazer viagem rápida aqui para essa localização. A mesma coisa. Pegar o carro. Eu vou adiantar aqui o vídeo para a gente ser mais rápido. Está nessa localização aqui. E agora, chegando aqui na frente, vocês vão ter uma gaiola. Essa aqui, que eu tinha passado direto. E pôr comida novamente. Os pássaros. Ok? Essa aqui é a terceira. Beleza. Foram três gaiolas. A partir daqui, galera. Vocês vão viajar de novo. A gente vai vir até essa localização que eu vou mostrar aqui a vocês. Porque agora a gente vai ter que conferir as gaiolas, então. Tomar aqui o carro. E o interessante é que quando você chega na gaiola, nem sempre vai estar o pássaro. Mas vão estar outros inimigos para você juntar, como esses aqui. Beleza? Chamou a atenção de outros. Então, essa aqui não vai estar. A gente vai fazer viagem rápida para outra. A gente vai vir até essa localização aqui. Eu imagino que sejam três que a gente tem sem que ver. Não interessa a ordem. Ou seja, vocês não precisam de seguir a ordem que eu estou fazendo aqui. Muito provavelmente. Só no terceiro é que vai aparecer o pássaro. É o que eu imagino. Me digam isso com vocês do lado. Se apareceu na segunda. Se apareceu na primeira. Mas eu acho que deve ser isso. Só no terceiro é que o pássaro aparece. Então, basicamente. Vamos continuar aqui em frente. Ok? E a gente vai ter aqui à frente a nossa árvore. Uma coisa. É só ver. Tem aqui esses bichinhos. Também para derrotar eles. E vamos embora para a terceira e última. Ele vai vir para essa localização que eu estou mostrando aqui a vocês. E agora a gente vai ver a última armadilha. A última gaiola. Ei, eu acho que nós finalmente encontramos nosso garoto. Agora, a partida aqui. Depois de derrotar esse boss de fogo. Fiz um corte, como vocês viram. Agora é só voltar para lá para falar com a menina. Vamos fazer viagem rápida aqui para essa área. Para a gente ir lá falar com a menina. E assim termina a quest. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu! E aí. Ei, senhor! Ele está voltando! Clube Jr. voltou! Claro que ele foi. Quando encontramos ele, dissemos que seus amigos estão procurando você. Você vai para casa. Não é queira! Muito obrigada! Ei, apenas fazendo um trabalho. Vamos, desce! Algum dia você vai ser grande e forte e afastar todos os monstros. Espero que eu possa trazer Marlene aqui um dia. Diga-la sobre sua casa e tudo mais. Você certeza é uma boa ideia? Eu sou seu pai. Você vai sentir melhor, talvez. Mas como você acha que ela vai sentir? Não sei, cara. O que é? Obrigado por toda a sua ajuda, senhor! Não se esqueça. Só que eu sei! Eu tambémo! Bom dia!